E aí Oi gente, eu sou Morgana Cruz, uma das professoras do curso de design interiores. Nesse semestre a gente vai estar juntinho na disciplina de eco-design, ok? E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho das tendências do eco-design. Mas antes de falar das tendências, eu queria que a gente entendesse um pouquinho lá atrás o que foi que houve na história. Então, na metade do século XVIII, a gente teve a revolução industrial. O que é que ela trouxe? Ela trouxe um meio de produção mudar totalmente. O que a gente tinha é uma produção artesanal, a gente passou a ter uma produção industrial. Então tudo mudou. O jeito das pessoas se relacionarem, se relacionar com a produção. A mulher passou a trabalhar também nas indústrias. Isso trouxe uma evolução enorme para o planeta. Mas tudo que é bom tem um lado ruim. E aí, com o passar do tempo, começou a ser a necessidade de olhar para o planeta. Ele começou realmente a ficar doente. Por conta de que, gente? Por conta da grande produção de produtos sintéticos. E existem já estudos que dizem que em 2050 a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Isso trouxe para a gente o que? A necessidade de pensar na sustentabilidade do planeta. Porque um planeta precisa estar saudável. E as pessoas que habitam esse planeta precisam também estarem saudáveis. Mas para onde a gente se recolhe? Para onde a gente é a zona de conforto da gente? É o lar da gente. Até os bichos, os animais, eles saem para caçar. Mas eles têm a necessidade de voltar para o lar. Porque eles designam o lar deles. E o ecodesign é uma disciplina que ela justamente tenta mostrar para vocês como é que está se mudando. A forma de pensar, de consumir e de projetar hoje em dia objetos. Pensar que esse objeto vai ser descartado em algum momento. E ele vai ter que precisar não fazer tão mal para o planeta quando ele chegar a ser descartado. E por que não pensar em não só descartar? Em reciclar. Ou reciclar ou reutilizar. Então o ecodesign é uma disciplina que tenta mostrar para vocês o jeito de pensar. O novo jeito de pensar. Por quê? Porque a sustentabilidade, ela não está ligada só ao meio ambiente. Mas a questão econômica e social. Então quando a gente se preocupa com o planeta. Uma vez que tentar utilizar produtos mais biodegradáveis. Eco bag. A questão das fontes de energia serem mais renováveis. Nada disso é pantinho. É porque realmente o ser humano, ele precisa sobreviver. Virou realmente uma questão de sobrevivência. Então quais são essas tendências no ecodesign? Uma primeiríssima é a economia de energia. Então por que não utilizar o máximo de iluminação natural? Além da harmonia, além do ser humano precisar de iluminação natural por questão de saúde. Saúde mental, saúde física, fisiológica. O mundo precisa também economizar energia. Então a iluminação natural, ela traz esse benefício. Tanto de melhora dentro de saúde, como a economia da energia. Ok? Materiais naturais, gente. Então são produtos que se pensa em utilizar o menos possível de material sintético. Plástico, tóxicos. Ah, mas em algum momento da produção pode ser que não seja possível 100% isso. Tudo bem. Mas é uma prioridade, tá? O máximo de material natural possível, né? Primeiro que vai ser descartado. Segundo, também por conta da saúde do ser humano. Então é uma prioridade do ecodesign. O bambu. Por que eu coloquei o bambu? Qualquer loja que a gente chega hoje, tá de decoração, a gente vê produtos em bambu. O bambu, ele tem uma usinagem fácil, né? Ele é fácil de se manusear para fazer objetos. E ele é ecologicamente correto. Então o bambu, ele está chegando para ficar realmente. Ok? A reciclagem e o reaproveitamento de materiais. Se existe aquele material que não deve ser descartado. Ou tem a possibilidade de ser um descarte. Não é legal para a questão da ecologia do meio ambiente. Porque não reutilizar, reaproveitar. Ah, mas fica feio. Não, gente. O ecodesign é justamente o que é que tem mais de contemporâneo de design com produtos ecologicamente corretos. Ok? É a junção disso, dessas duas coisas. A tecnologia. A tecnologia, ela chega não só para facilitar a vida do ser humano, mas a redução de energia. Os elétrons eletrônicos de hoje em dia, eles economizam bem mais de energia. A automação, ela facilita a vida. Onde se consumir uma energia por 12 horas, por 24 horas, vai ser utilizada, sei lá, a gente coloca um sensor, vai ser utilizada só naquele momento que a pessoa está utilizando aquele corredor, aquele ambiente. Então a tecnologia, ela traz esse consumo de energia reduzido, que super faz bem ao planeta. Planta. Quando a gente pensa em saúde, não tem nada que traga mais saúde emocional e mental para a pessoa do que estar em contato com a natureza. Então, as plantas, elas sempre serão vistas, sempre serão bem-vindas em ambientes que prezam pelo eco-design. Até pela sensação de acolheio, de respirar puro, de harmonia e de saúde mental. Certo? Gente, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo nosso momento. Ok? Bons todos. Um beijo, um abraço e até a próxima. Um abraço e um abraço e um abraço.